O mundo da física foi sacudido nesta sexta-feira com o anúncio dos resultados de um experimento do Centro Europeu de Pesquisa Nuclear, situado na fronteira entre Suíça e França. Os cientistas constataram que os neutrinos podem viajar a uma velocidade superior a da luz, algo que a física considerava impossível até então. O resultado surpreendeu. Os neutrinos são partículas subatômicas que praticamente não têm massa. Segundo os pesquisadores, eles podem viajar 60 nanosegundos mais rápido do que a luz. Apesar do anúncio, o Centro Europeu pediu cautela e ressaltou que são necessárias novas pesquisas. A confirmação definitiva de que a luz não tem a máxima velocidade cósmica jogaria por terra um dos fundamentos básicos das ciências físicas e do trabalho teórico de Albert Einstein.